Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu quero ler para você provérbios no capítulo 2. Acompanhe essa leitura maravilhosa comigo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alcançares a tua voz, se buscares como a prata e procurares como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, procede o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes a verdade da justiça e perseverando o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. Então quando nós buscamos o conhecimento e a sabedoria de Deus, fica aprazível à nossa alma e o Senhor guarda os nossos caminhos, o Senhor protege as nossas vidas, porque nós estamos buscando a conhecê-lo, nós estamos buscando conhecer os seus preceitos, mandamentos, a sua palavra. Então meu querido, livro de provérbios é um livro fantástico e maravilhoso para nós estudarmos todos os dias esse livro maravilhoso. Então esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.